Olá, neste vídeo nós vamos procurar mostrar para vocês como é fácil configurar um ambiente de desenvolvimento num servidor do ProjectWise baseado em um DataSource já existente a primeira coisa que nós precisamos fazer é providenciar um backup do banco de dados geralmente isso é tarefa de um DBA porém nós temos um banco de dados bem simples aqui e vamos fazer isso passo a passo basta clicar com o botão direito do mouse em cima da base de dados clicar em backup eu já tenho aqui registrado aonde eu quero que salve esse backup eu simplesmente clico em ok o backup foi efetuado com sucesso como podemos ver na mensagem feito isso nós vamos restaurar o backup que nós acabamos de criar em uma nova tabela para isso passo a passo nós clicamos com o botão direito em cima de databases clicamos em restore database selecionamos aquele arquivo que nós geramos anteriormente nós temos ele aqui nesse diretório vamos alterar aqui o nome da tabela que nós queremos criar vamos colocar como QA que é um nome comum em ambiente de desenvolvimento clicamos ok e pronto a tabela nova já foi criada igual a tabela anterior feito esse passo agora nós precisamos criar os drivers de ODBC ou drivers de ODBC para que o ProjectWise possa ver o banco de dados ok nós vemos aqui e procuramos o ODBC data sources 64 no caso dessa máquina que eu estou utilizando dessa máquina virtual é um ambiente 64 bits aqui na aba systems ns nós clicamos nela vemos que nós já temos um criado aqui nós criamos outro SQL Native Client vamos colocar o nome dele aqui precisamos agora copiar o nome do banco de dados nesse momento você vai colocar o banco de dados que você onde você fez a sua restauração do backup ok no meu caso ele é local eu estou utilizando aqui a autenticação integrada com o Windows não vou colocar o usuário altera a tabela para QA deixo tudo default faço um pequeno teste para verificar a conexão conexão tudo ok dou ok e o nosso driver ODBC já está criado agora é o momento de irmos para o nosso ProjectWise Administrator Connect Edition nele nós vamos clicar em data sources no botão direito do mouse new data source mesmo procedimento que é feito para criar um data source do zero um novo data source clicamos em next data source localizado neste servidor o nome do nosso data source o nosso drive de ODBC que precisamos ele já veio aqui ele já veio aqui CWQIA nós acabamos de criar ele aqui nós precisamos inserir o usuário do banco de dados como o meu no meu caso é um usuário do Windows eu vou colocar as credenciais dele aqui agora um usuário administrador do ProjectWise eu vou usar o mesmo usuário administrador original do outro data source ok usuário e senha remova essa opção de criar por um template clico em finish e pronto meu ambiente está criado exatamente igual ao ambiente original que é este aqui de cima como nós podemos observar nós temos os mesmos environments as mesmas estruturas que haviam sido desenvolvidas anteriormente ok por final o último passo e um dos mais importantes é efetuar a alteração do storage ou da área de storage por que isso? porque se você não alterar essa área de storage original eu estou nesse data source original sempre que você abrir o seu ProjectWise Explorer Connected Edition e efetuar a alteração de qualquer arquivo remover o arquivo alterar fazer um check-in nele alguma coisa nesse sentido vai alterar o seu arquivo original então nós simplesmente abrimos aqui e alteramos o diretório do storage ele vai me dar uma mensagem perguntando se você realmente deseja fazer isso e se você moveu os arquivos caso você queira ter acesso aos arquivos você copia os arquivos do seu diretório original para o diretório novo que você criou aqui caso você não queira ter acesso aos arquivos você não tem necessidade de fazer essa cópia já foi feita a alteração então agora nós podemos vir aqui no ProjectWise Explorer Connected Edition atualizamos ele e aqui já nos aparece o nosso data source que acabamos de criar como podemos ver abrindo o data source original aqui nós temos exatamente a mesma estrutura desenvolvida nós temos aqui uma pasta com o environment documentos atribuído a ela com essas informações e configurações dos environments como temos aqui também no nosso data source QIA que seria um data source de desenvolvimento para testar nós temos as mesmas configurações feitas bom essa é uma maneira muito boa de você efetuar testes no seu projectuário testes de permissionamento testes de inserção de arquivos testes de novos environments sem que você precise alterar as informações do seu data source original certo? espero ter ajudado vocês e até a próxima! Tchau!